Eu quero parabenizar essa iniciativa da TV do Servidor, porque é mais uma forma de ampliar o diálogo com a sociedade. Então, é uma alternativa que amplia essas possibilidades e, com isso, nós saímos das caixinhas, porque isso faz um diálogo direto e a gente tem mais a que prestigiar essa iniciativa e outras, se somar a outras, porque isso democratiza o acesso às redes sociais e chega no povão. Então, parabéns pela iniciativa. Como diria Chico Buarque, eu vou parafraseá-lo dizendo que, apesar de vocês, amanhã há de ser um outro dia. E ser um outro dia é fundamental resistir essa onda de teto, teto dos gastos, essa PEC do fim do mundo, que foi recentemente aprovada em primeiro turno. A gente está aqui para dizer, reafirmar o nosso compromisso, o nosso entendimento, que é não. Porque não acreditamos que essa forma de promover o ajuste fiscal vai significar um ajuste para melhorar esse país. Você limitar em 20 anos esses gastos e, para poder fazer isso, você romper com o pacto social, que foi estabelecido na Constituição de 88, é para fazer Ulisses Guimarães se revirar lá no Tuma. Porque o que nós temos, nessa chamada Constituição cidadão, o que vai restar nessa PEC que propõe limitar, sobretudo, embora eles digam que não, a educação, a saúde, isso vai tornar os vulneráveis muito mais vulneráveis. Imagine que se falava que para reduzir as desigualdades raciais do nosso país, estimava-se de 20 a 30 anos, mantendo recuperação do salário mínimo, mantendo os benefícios de prestação continuada e mantendo as ações afirmativas. Com essa PEC, do fim do mundo, isso significa que essas ações afirmativas, que a redução, uma possível redução das desigualdades entre negros e brancos, novamente se constituirão em duas retas paralelas, ou seja, se encontrarão lá no infinito. E como diz um bom economista famoso entre nós, que eu sou economista de formação, ele diz que no longo prazo estaremos todos mortos. E o que significa que, nesses 20 anos aí do que está sendo proposto, buscando justamente, você caça direitos para favorecer, mais uma vez, os banqueiros, que ganharam durante esses 12, 14 anos, ganharam, e agora, novamente, se propõem a continuar ganhando, e, dessa vez, com uma visão conservadora que se propõe nesse limite que está sendo posto, porque não é num momento, e até o próprio FMI reconhece isso, que não é num momento de queda de PIB, desaceleração da economia, que você tem que fazer um ajuste fiscal. Então, nada mais do que está se propondo é uma redução de direitos. Eu duvido que, num processo eleitoral, só com um golpe, que essa agenda fosse proposta como agenda para ser debatida de forma ampla com toda a sociedade. Só dessa forma que se pode passar essa PEC do fim do mundo. Então, aqui, mais uma vez, o nosso repúdio, que nós vamos continuar a resistir, seja em todos os lugares, parabenizar aqui os estudantes que estão dando um exemplo, não só resistir a essa PEC do fim do mundo, mas também resistir a essas medidas que estão sendo propostas através da ANP para a reforma do ensino médio. Então, aqui, resistir é preciso, resistir a esses tempos temerosos, temos que afirmar que eles passarão e nós passaríamos, ou seja, nós continuamos, nesse nosso processo de acreditar que é possível um país diferente, é possível um país que continue tendo como a sua base a cidadania, esse exemplo de cidadania ativa. E quero acrescentar que está se propondo fazer esse esforço para se garantir o desenvolvimento do nosso país, mas estão esquecendo o quê? Como é que nós vamos fazer esse desenvolvimento desse nosso país quando você está se propondo reduzir os investimentos nas universidades? Porque já está se congelando investimento em ciência, em ciência, em tecnologia, em inovação. Quando sair, quando supostamente sair da crise, quem vai absorver isso? Vai gerar emprego para quem? Vai gerar emprego para fora. Porque internamente, se você não vai conseguir ter a qualificação, você não vai investir em qualificação, tudo congelado, ciência, tecnologia, inovação, como é que nós vamos avançar? E numa sociedade, num século chamado século do conhecimento, o melhor investimento que nós temos que fazer com crise ou sem crise, chama-se gente, pessoas. Isso é o que faz diferença. E não esse modelo baseado que tem que se favorecer, através do ajuste fiscal, os rentistas, o mercado financeiro. Esse só pensa em dinheiro. Dinheiro gerando mais dinheiro. Essa é a massa. Gente que é importante. Então, continuamos no nosso processo resistir à PEC 55, entre outras coisas, você fortalecer o pacto cidadão que foi estabelecido na Constituição de 88, onde gente é que faz a diferença. E aí E aí